Olá pessoal, tudo bem? A dica de hoje é sobre ativos biológicos. Os ativos biológicos são regulamentados pelo CPC 29 e nada mais nada menos são do que plantas e animais vivos mantidos pela empresa, pela entidade, voltados para o interesse econômico. Por exemplo, quando uma empresa ela cria gados, por exemplo, nós temos aí um ativo biológico, ou como queira, quando ela mantém uma produção de eucalipto, nós vamos ter uma revenda aí, tudo isso é ativo biológico, que são regulamentados, como nós dissemos anteriormente, pelo CPC 29. Entretanto, existem os ativos hospedeiros que não são regulamentados pelo CPC 29 e sim pelo CPC 27, que na verdade são os frutos desses animais, dessas plantas. Por exemplo, uma laranjeira produz laranja, então a laranjeira vai ser o ativo hospedeiro.